Eu sou o Alessandro, sou da Quadra Aventuras. Eu vou apresentar para vocês o nosso trajeto mais tradicional, a Travessia dos Lençóis Piauiense. Esse é um trajeto que acontece em Parnaíba, bem pertinho aqui da Lagoa do Portinho. Aqui a gente tem um centro de apoio, onde a gente vai instruir vocês a pilotar umas máquinas como essa. Nesse trajeto vai ter um trecho de mata, vai ter um trecho nas dunas, e tem, olha, uma lagoa sensacional para tomar um banho refrescante. Venha com a gente conhecer esse trajeto exclusivo. Obrigado. Obrigado.